O antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, é acusado de ocultação de património e lavagem de dinheiro. O Ministério Público de São Paulo formalizou ontem a acusação relacionada com um luxuoso apartamento triplex na cidade de Guaraja, que Lula terá recebido de uma construtora envolvida no caso de corrupção da Petrobras. O apartamento nunca tinha sido declarado. O Ministério Público brasileiro vai explicar esta denúncia hoje em conferência de imprensa.